Iniciaremos dia 18 de março aqui no HGP os atendimentos da parte do Ambulatório de Medicina Capilar e aqui a gente inicia esse processo, principalmente com foco em pacientes que tem doenças reumatológicas e também pacientes em tratamentos oncológicos e também posteriormente. A gente sabe que muitas dessas patologias podem gerar qualquer tipo de alteração capilar. Então eu venho com o empenho de fazer essa transformação e direcionar o paciente para fazer com que ele consiga recuperar os fios. Os atendimentos iniciais aqui no HGP iniciarão principalmente nas segundas-feiras à tarde, no Ambulatório aqui mesmo do hospital e a gente vai aumentando o fluxo conforme a demanda, mas a princípio vai ser encaminhado esses pacientes que precisam fazer tratamento capilar via interna, onde os médicos que já trabalham nessas especialidades irão poder fazer esse encaminhamento com o Ambulatório da Medicina Capilar. A princípio a gente vai iniciar com tratamentos direcionados principalmente para a parte oral e posteriormente a gente vem também fazendo a introdução dos tratamentos tópicos, como por exemplo o MMP, que é a microinfusão de remédio no couro cabeludo, e também alguns tratamentos de células regenerativas. São processos, né? E quem sabe posteriormente a gente consiga introduzir alguns tipos de transplantes capilares no couro cabeludo daqueles pacientes que realmente precisam, que têm doenças cicatriciais.